Olá, esse é mais um programa do Observatório E-commerce Brasil e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que sempre nos perguntam aqui no E-commerce Brasil. Como é que eu ajudo, ou automatizo, ou melhoro o processo de precificação na loja? E aí tem gente que me pergunta, esse negócio de precificação é a mesma coisa de cálculo de preço de venda? Então eu quero convidar o Ricardo da Precifica para a gente desmistificar, Ricardo, um pouco. O que é essa coisa de precificação? O que é isso hoje no E-commerce? Bom, obrigado pelo convite primeiro. Precificação é uma estratégia que você vai utilizar para se destacar no mercado. Então é uma estratégia onde você reúne informações do mercado para se destacar, para ganhar rentabilidade, para ganhar posicionamento e é algo muito simples, muito diferente do que às vezes até o contexto sugere, as pessoas já imaginam algo muito complexo. Tipo, se o meu concorrente é só para baixar preço? Não é, não é só para baixar preço. Na verdade, a gente mostra no primeiro momento que o que o varejista não entende ou não vê no primeiro momento é que existe muita oportunidade de você aumentar inclusive o seu preço. Existem muitas oportunidades de você, quando o seu concorrente está sem estoque e isso acontece com frequência, de você elevar seu preço. E aí você passa, você tem estoque exclusivo, por que não ter uma margem um pouco melhor naquele momento? Que seja durante duas horas. Mas faz diferença. Faz total diferença. Se você tiver cinco acessos, que seja, isso é irrisório. Dentro de duas, três horas, você multiplica por uma venda de dois mil reais, se aumentar 5% de margem, já é alguma coisa. Faz uma boa diferença. Ou seja, o que você está me dizendo não é uma questão de ferramenta, é uma questão de estratégia. Exatamente. Você mexe com a estratégia de mercado da empresa. Exatamente. A ferramenta vai auxiliar, porque o conjunto de informações é muito grande. Principalmente o pequeno varejista, ele tem muita coisa para fazer, não tem como construir uma equipe para ficar acompanhando, olhando o mercado. Não tem recurso para isso. Exatamente. E a mesma história para o grande. O grande já tem produto demais. Exatamente. Então, uma ferramenta dessa, ela trabalha 24 horas por dia, durante todo o ano, época sazonal e não sazonal, reunindo informações. E aí, como o varejista determina qual é a regra dele, como ele quer se colocar no mercado, essa ferramenta, essa história de precificação, é como se fosse uma peneira que vai controlando essas informações e fala, ó, aqui está a oportunidade certa. Ou seja, permite chegar não só no nível de categoria, mas no nível de produto dentro da árvore da loja? Exatamente. Para facilitar aí o varejista, ele pode começar com um produto só, porque fica muito simples, ele vê o resultado na hora, é muito simples de ele, com uma ferramenta dessa, colocar para funcionar, aí ele vê o retorno. Aí ele vai para os segundos, 10 produtos, 20, e aí ele pode facilmente estender isso para todo o mix de produtos. Seja o varejista que tem 500 mil, 10 mil, 50 mil produtos no site. Perfeito. Ricardo já vê que tem mais de benefícios, né, dessa aí, com relação a isso, não é um custo e não é uma ferramenta do além, digamos assim. Não, não é. É coisa que é possível fazer no dia a dia, independente do porte da loja. Sim. Como é que o varejista, que benefícios que ele tem, além dessa facilidade de começar por produto, por categoria, pela loja inteira, do que ele quiser? Que benefícios mais ele pode ganhar com relação a isso? Bom, ele consegue automatizar tudo o que tem a ver com preço dentro do negócio dele. Então, mudar o preço é o que a gente está falando aqui, é o mais óbvio. Mas, além disso, a gente tem a questão de anúncios. Então, o varejista, seja o pequeno ou o grande... Ele muda o preço automático? Desculpa. Ele muda o preço automático? Sim, muda o preço automático também. Tá. Então, não é só monitorar, é automatizar tudo isso. Então, legal, eu tenho toda a informação de mercado, o que eu faço com isso agora? Então, ele coloca a regra. Coloca a regra para mudar o preço no site dele. Ele deixa de perder dinheiro quando ele não tem estoque e ainda tem publicidade rodando, por exemplo, no Google AdWords. Então, tem uma série de coisas que envolvem preço, oportunidades, campanhas. Tudo isso ele pode automatizar. E não é um bicho de sete cabeças. É algo muito simples, serve para o pequeno, para o médio e para o grande. Isso é integrado na plataforma? Como é que funciona a solução? Sim, sim. Integrado. O pequeno varejista, vamos falar do pequeno, para mostrar como é simples. Ele simplesmente precisa dizer qual é o site dele e quem são os concorrentes que para ele faz sentido. Aí, a ferramenta indexa o site dele, automaticamente, e os concorrentes. A gente entrega uma plataforma onde ele tem a visão de como está o preço dele em relação à concorrência, uma visão de oportunidades. Por exemplo, olha, você tem dez produtos aqui que você pode aumentar o preço, que você está a 20% abaixo do mercado. E aí, a gente separa... E aí, se você não está olhando para isso, você perde a oportunidade. E aí, o que a gente oferece para esse pequeno é essa plataforma e a possibilidade de automatizar a execução do que vai fazer ele ganhar rentabilidade. Então, isso aqui está 20% abaixo do mercado. E aí, ele diz, olha, sempre que eu tiver um produto com 20% abaixo do mercado, eleva o meu preço e mantém ainda R$1,00, R$5,00, R$5%, de acordo com cada... Dá com a margem que ele quer ter. Exato. E aí, o preço vai movimentando. E aí, mais um ponto é que ele carrega na plataforma qual é o preço mínimo, qual é o preço máximo dele para cada produto. É uma importação. E não adianta também vender tudo e não vender direito. Isso é importante. A gente consegue até criar uma regra para subir o preço dele quando pode, baixar quando ele tem margem para trabalhar, mas, obviamente, tudo dentro de uma margem. Do limite que o varejista estipular. Exatamente. Independente do produto. Independente do tipo de produto. Seja um produto que tem variação, por exemplo, tênis. Tênis, tem casos que você, em uma URL, você abre o produto, você tem a grade. Você tem cinco tamanhos e cinco cores. Sim. Então, você multiplica isso e você tem um número enorme de SKUs. Com certeza. São itens únicos. E aí, ele passa a ter a visão do produto, do tênis, 38 verde com 38 verde. O branco, 40 com o branco, 40. Que pode, dependendo do perfil, sair mais um de uma cor ou de outra. Exatamente. Depende da moda e dos humores do momento. Exato. E isso, ele consegue otimizar o recurso que ele tem. E ganha visibilidade para entender até se ele está trabalhando o mix de produtos correto. Porque, óbvio, a gente sabe que o ideal é o varejista ter um grande número de produtos para atender uma massa gigante. Mas, de repente, para aquele pequeno que está começando, torna-se custoso. Então, de repente, ele acaba vendo que certos itens não saem tanto e ele tem que manter em estoque. Ele pode desviar a atenção um pouco mais para aqueles de alto giro. Coloca a regra. Ganha a rentabilidade. Investe mais aqui nesse que não sai muito. Às vezes não sai muito porque ele está com preço alto e ele não sabe. Sim. E o que você está me dizendo, agora que eu estou percebendo aqui, quando você falou da campanha, por exemplo, do Google, a gente sabe que hoje o custo de aquisição de cliente é muito alto. Exatamente. O que você está me dizendo aí, ele consegue otimizar não só na aquisição, mas se faltou no estoque dele aqui, ele para de pagar do lado de cá, é isso? Exatamente. Porque é muito comum hoje, e a gente conversa com agências, e a agência tem muito clara essa visão de que o lojista acaba perdendo dinheiro. Porque ele divulga um produto, e aí aquela divulgação está ativa no Google, comendo o dinheiro dele, ok, está trazendo o cliente. O estoque pode ter acabado. Quando o estoque acaba, então, vamos dar um exemplo. Um cliente que investe 10 mil reais por mês, se a gente dividir por 30 dias e ele ficar sem estoque um dia, ele está perdendo já mais de 300 reais. Sim. Entende? Se essa chave não for desligada. Exatamente. A plataforma, ela consegue automatizar isso. E também é muito simples, porque a plataforma já está integrada. Ele tem uma conta no Google, ele tem a plataforma já operando para ele, é só ativar a integração. Qualquer um pode fazer isso, não precisa de questão técnica, nada. E aí, economia. Economia, com certeza, é otimização de recursos de tudo. O que você tem de diferente no mercado? Bom, a gente tem toda essa questão de automação, que é extremamente importante, porque, até importante colocar o porquê da existência da Precifica. A gente entendeu que o mercado de e-commerce sofre uma competitividade gigante. Quanto mais a gente vê o consumidor entrando na internet, outros players vão surgindo, margens estreitas. Então, a velocidade é um fator extremamente importante. Em quanto tempo eu consigo reagir? E aí, a gente tem algumas soluções que ajudam o varejista a monitorar. Isso é extremamente importante. Porém, eu monitoro, e como é que eu reajo? Então, se eu estiver falando de um varejista... Você tem que parar para fazer um a um. Exatamente. Aí eu preciso de gente de novo. Sim. Eu eliminei ali aquele trabalho braçal de ter que ficar coletando informação, né? Mas eu ainda tenho o trabalho braçal de analisar, tomar uma decisão e agir. Só que esse tempo, essa curva de tempo que eu levo para agir, eu já perdi outras oportunidades. A Precifica veio com essa solução, que era exatamente criar uma plataforma que pudesse ajudar o varejista a ganhar mais dinheiro. Esse é o foco. Então, automatizar o processo de decisão dele, com base em estratégias, com base em informações de mercado atualizadas, e aí transformar isso, não num custo, transformar isso num investimento para trazer rentabilidade. E traz rentabilidade, é muito simples de mostrar isso. Aqui a gente está falando de custo, isso é muito caro? Não é caro. Para você ter uma ideia, o pequeno varejista consegue usar uma plataforma dessa, pagando aí R$500 por mês. Começa em R$500 por mês. Ou seja, dá para se pagar? Dá. Dá para se pagar independente? Só um exemplo que eu dei do Google AdWords, você imagina que se ele ficar dois dias, se hoje ele tem um cenário que acontece de ficar dois dias sem estoque no investimento, na ordem de R$10 mil, ele já se paga o investimento. Com certeza. Isso eu estou falando para um, dois produtos. Considerando um clique aí, caro, do jeito que está. Mesmo para quem investe ali, sei lá, R$5 mil de AdWords, falando de AdWords, já se paga só em usar um recurso para um ou dois produtos. Perfeito. Perfeito. Ricardo, a gente tem muita lojista que está pensando em entrar. Esse tipo de recurso, já que não é um custo, não é fácil, que mensagem você deixa para quem já está fazendo isso na mão e para quem está começando, sei, vale a pena investir nesse tipo de solução? Esse é um ponto importante, porque uma ferramenta dessa, ela não serve só para quem já está bem colocado no mercado, serve para quem está entrando. Porque é um tipo de solução que vai ajudar ele a utilizar melhor o orçamento que ele tem. Porque hoje ele começa, tem que divulgar, é importante divulgar para trazer cliente e acaba perdendo oportunidade de pausar estoque, de corrigir preço, porque justamente o pequeno, ele tem que controlar muito bem esse orçamento. É verdade. Então, uma ferramenta com custo muito baixo, que consegue trazer toda a informação competitiva de mercado. E aí não é só preço no site, é também preço no comparador de preço, preço no e-mail marketing. A gente traz tudo isso para ele. A gente mostra, por exemplo, que tem produto que no site custa, sei lá, R$ 1.200,00 e no comparador custa R$ 800,00. Então, essa diferença, às vezes ele não tem essa ideia. Ele olha o site, coloca uma publicidade, investe, e não traz o que ele estava esperando, gastou dinheiro. É verdade. Então, informação é tudo. Informação é importante para tomar a decisão certa na hora certa. Perfeito. Ricardo, muito obrigada por estar com a gente aqui. Pessoal, como podem ver, estratégia no preço é tudo. A gente fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto